Blackout, áudio cá, especial de eletrofã DJ Jason X, ultrapassando os limites do som Vai devagar não picar, pra não machucar Tu vem, com esse gostinho Quem de fora até pensa que ela só quer carinho Vem novinha, eu sei que você gosta Vai ficar, em cima da piroca Vai ficar, vai ficar, vai ficar Vai devagar não picar, pra não machucar Vai ficar, vai ficar, vai ficar Rebular, esse é DJ Tzinho Quem vai deslizar, vai ficar Rebular, vai sentar Rebular, vai devagar não picar, pra não machucar Vai ficar, rebular, vai sentar Rebular, vai devagar não picar, pra não machucar Acesse nossa página no Facebook Facebook, barra, Blackout, áudio cá Não pique, barra, não pique na picar, pra não machucar É que cara, rebular, vai sentar Rebular, vai devagar não picar, pra não machucar Vai ficar, rebular, vai sentar Rebular, vai devagar não picar, pra não machucar Pra não machucar Tu vem com esse rostinho Quem de fora até pensa que ela só quer carinho Flecaute, áudio K B.J. Jason X Utapassando os limites do sol Vai quicar, rebolar, vai sentar Rebolar, esse é DJ Tzinho Quem vai te passar, vai quicar Rebolar, vai sentar Rebolar, vai devagar na pica Pra não machucar Vai quicar, rebolar, vai sentar Rebolar, vai devagar na pica Pra não machucar Pra não machucar